Daqui pra frente já tem projetos vindo, tem um que tá chegando, batendo já na porta. Esse aqui? Esse daí. Posso falar? Pode. Tá bom, gente. O timing é assim. É porque eu ainda não tô acreditando, a ficha tá caindo as we speak, entendeu? Em tempo real, hoje, especificamente hoje, que foi o dia que a Vitória me chamou pra fazer essa gravação, ela não sabia. Não sabia. E eu ainda não sabia, porque eu achava que era dia 30, mas hoje, dia 29, a gente tá lançando a nossa collab com a C&A em muitas lojas no Brasil todo, e eu acabei de sair do Shopping Guatemi, de uma crise de choro, de alegria, um provador que a gente dominou, o bom de Rio de Janeiro entrou no provador do Shopping Guatemi, a gente fez uma bagunça, um monte de mulher pelada passando no provador, sacolas e mais sacolas, a gente vendendo roupa pras pessoas que estavam passando na C&A, vem aqui ver essa collab aqui, fui eu que fiz. Calma, já tá vendendo hoje? Tá, por isso que é a sacolinha que eu trouxe, assim. Eu vou sair daqui, eu vou pro Guatemi. Vamos! Sim! Porque eu vou, inclusive, jantar com a minha mãe lá. É, pronto. E é isso. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, muita collab acontecendo, a Cosmo tá se firmando assim muito com a marca de collab. Então, ano que vem, com certeza, mais collabs, assim, a gente tá muito empolgada em fazer coisas onde a gente não tem essa expertise, então a gente tá querendo brincar de vestir todo mundo de Cosmo em vários lugares, assim. É isso que eu tenho pra dizer. Eu amo, porque, tipo assim, eu sinto que quem curte a Cosmo é tipo aquelas bonequinhas que, tipo, você troca a roupa tipo de papelzinho que você vai destacando e tem que você coloca tudo nelas. Coloca o cataco de pila, depois você volta, você coloca uma biquíni, aí você coloca uma roupa de skatista e aí você fica assim, ó. Tipo, eu aceito qualquer coisa. Ai, a gente é tão, assim, múltipla, né? Muito bom a gente poder colocar a nossa proposta em outros produtos que vão além de tecido, sabe? Eu não vou fazer isso na minha vida, então é muito bom a gente trabalhar junto, inclusive com pessoas que têm muita experiência, muita equipe, muito budget, muito know-how. E é sempre gostoso ver como é que, tipo, outras marcas funcionam, outras empresas funcionam. Gente, a minha faculdade de moda tá sendo agora. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, amiga. Assim, sabe, eu tive experiência de visitar o backstage de empresas que as pessoas não têm acesso. E eu me sinto muito honrada e muito especial, assim, de ser ouvida por essas pessoas, sabe? Acho que isso pra mim é o mais, assim, chocante, gratificante. Hoje eu ainda não tô acreditando que as quatro janelas da vitrine da C&A pra rua, na Brigadeiro, são todas de Cosmo, sabe? É surreal. Piada, amiga! Fudida! É surreal. Fudida! A ficha não cai, porque é um ano inteiro desde fevereiro fazendo isso acontecer e hoje é 29 de novembro, eu tô aqui sentada falando sobre isso com você. o timing é muito divino. Amiga. Surreal. Surreal. Não, obrigada a você, pelo amor de Deus. Amiga, eu quero a Angélica Butch de volta. Eu quero essa marca. A Angélica Butch de volta. Ela volta? Ela volta? Ela volta. Ela volta. 2023, tamo aí. Nem que sim, nem que não, né? De um jeito ou de outro a gente vai chegar e vai ser tudo, tô muito animada. Vai ser incrível, amiga. Nossa, eu acredito muito, eu tenho muita... Eu queria agregar... A Lucinha tá falando dessa gratidão, né? Desse timing de vida, assim. E eu acho que uma das coisas que eu sou mais grata em relação à collab da Cosmo foi porque eles acreditaram em mim logo no início, assim, sabe? É verdade. E isso me deu muita autoestima e confiança para também continuar e fazer e eu acho que tá aqui... É, o reverso vale, né? E você poderia também ter olhado e falado, nossa, essa marca dessa doida faz muito fácil. É, eu acho que a gente confiou uma na outra num timing, assim, muito crucial, que a gente ainda não era, a gente tava se tornando e a gente deu esse gás uma pra outra de falar, vamos e a gente consegue, juntas a gente vai chegar mais longe. É. E eu acho que, tipo, independente da collab também individualmente, isso também nos abasteceu muito em termos de, assim, de confiança e de autoestima. Eu tenho certeza. Pra seguir fazendo nossos trabalhos também individualmente, enfim. Então eu sou muito grata, assim, por esse voto de confiança que vocês me deram desde o início. Ao encontro. E é isso. Ai, gente, eu sempre acreditei nessas mozas.